Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e estamos de volta com o Kerbal Space Program, na sua versão 1.7 por enquanto. No final do episódio passado, se eu não me engano, a gente gastou a ciência, né, eu comprei aterrissagem e acho que elétrica, se eu não me engano. Porém, eu não peguei missões, vamos ver as missões que tem disponíveis aqui, vamos ver. Temos de explorar Moon, que é aterrissar e Moon, andar na superfície de Moon e retornar para a Kerbin. Essa missão aqui a gente vai pegar porque a gente vai receber esse dinheiro, mas não dá para fazer ela agora. Quer dizer, dá, mas seria meio chato de tentar fazer ela agora. Vou pegar as outras aqui, vamos ver qual que dá mais dinheiro. Opa, 31. Essa aqui de testar o paraquedas é a que dá menos, né. Duração termina em 1 hora, essa termina em 3 dias e essa termina em 4 dias. Eu vou pegar o de resgatar em órbita e vou pegar pesquisas observacionais em Kerbin. E o teste do paraquedas, daqui a 1 hora ele some. Ok, sobrou 314 mil. O que eu vou aprontar? Eu não vou fazer essa missão de Moon agora, porque o ideal é que eu tivesse motores mais eficientes no vácuo, né. Motores menores e mais eficientes no vácuo. E talvez, deixa eu ver, acho que mais isso mesmo. Acho que mais isso mesmo. E ainda falta um pouco de ciência para isso. Então o que eu vou fazer? Como eu quero pegar ciência, eu vou até Mimos, entendeu? Vou até Mimos e vou... E vou retornar com a ciência de lá. Eu acho que dá para pesquisar tudo o que eu quero. E aí eu vou ter mais um pouquinho de dinheiro, né. Porém, eu não consigo lançar por causa desse motor, né. Se eu tentar lançar esse motor aqui, não vai permitir. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui uma gambiarra. Vou fazer aqui uma gambi. Eu já tenho o combustível já que eu preciso. Tá, então o que eu vou fazer? Eu vou aumentar a propulsão aqui. Só que eu só consigo aqui normalmente pôr um motor. Tá, só consigo pôr um motor aqui. Esse motor aqui jamais vai conseguir levantar isso aqui, ó. O TWI fica em 0.6, né. Ou seja, a gente fica devendo ainda propulsão. Tá, então com esse aqui é impossível. Impossível um só. Tá, mas só que vamos fazer um esqueminha aqui. Vamos dar uma burlada no sistema. Eu vou pegar esse segmento modular aqui, ó. E vou espetar três aqui, ó. E nesses três eu vou espetar o meu motor. Agora eu vou simplesmente empurrar isso aqui. Eu poderia deixar aqui também, tá. Não é obrigatório tirar não, tá. A viga aqui, ela consegue passar o combustível até o motor. Se quiser eu posso deixar assim. Mas eu vou puxar pra cima mais por motivos estéticos. Aqui, puxar um pouquinho pra dentro pra não ficar tão... Aí, assim ficou legal, ó. Assim ficou legal. Beleza. Só que eu quero ir até Mimos e talvez... Talvez se sobrar combustível, eu quero tentar pousar lá. Essa é a minha ideia. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma alteração aqui. Alteração não, né. Na verdade, eu só vou colocar aqui... Pernas. Vou colocar quatro que é mais... Assim. Vamos retrair elas. Beleza. Então agora eu tenho como pousar lá. Se caso der tudo certo, eu tenho como pousar lá. E... Pra eu ter um pouco mais... Um pouco mais não. Pra eu ter mais eficiência, né. Que aqui atualmente meu TW... Meu... Meu Delta V tá em 3.140, né. Que isso aqui não dá. Com isso aqui eu praticamente nem orbito. É... Porque eu troquei o motor, né. Trocando o motor eu troquei a eficiência. Muda tudo. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar mais boosters. Né. Essa é a regra padrão do KSP. Deixa eu ver aqui. Vamos colocar aqui... Acho que quatro. Vou colocar quatro... É... Tamper. Acho que isso aqui dá... Dá de boa. Vamos ver pra quanto vai aqui o nosso... TWR. Vai pra... 1.48. Vamos colocar aqui um pouquinho de... De aerodinâmica aqui. Pra não... Não sofrer muito aí da aerodinâmica. E... Vamos dar uma travada neles com... Os conectores estruturais que a gente acabou de... De liberar. Vamos travar aqui em cima aqui, ó. Vamos travar aqui embaixo também. Travar. Ih, caramba. Aí ia travar aqui embaixo. E talvez travar um foguete no outro aqui também. A gente pode colocar 255 peças agora. Né. Já foi 57. A nossa parte de ciência lá em cima já tá tudo certo. Eu não tenho mais nada pra colocar. Né. Tenho a unidade de armazenamento de experimentos, mas eu não vou colocar ela não. Ela vai ocupar espaço só e eu posso simplesmente armazenar na cápsula por enquanto. Acredito eu que com isso aqui já é o suficiente. Tá. Acredito eu que com isso aqui é o suficiente. Nós estamos com um TWR aí. Um... TWR de 1.47. Talvez esteja um pouco alto ainda. Eu vou dar uma diminuída nele. 1.4. 1.37. 1.34. 4.33. Eu vou tentar 1.3. Aí. 1.3. Eu acho que com isso aqui a gente vai e volta de boa. Só que agora a gente tem o grupo básico de ações, né. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui no abortar aqui, ó. É... Pra fazer relatório de... De tripulação. Tá. Fazer... Misteri Gu. Observar Misteri Gu. Observar a temperatura. Observar dados de pressão. E observar... Os materiais no Ciência Junior. Então quando eu apertar a tecla aqui de Backspace. Eu vou fazer 5 experimentos de uma vez. 1.2.3.4.5. Vou fazer 5 experimentos de uma vez. Aí. Isso. Vou fazer 5 experimentos de uma vez. Quando eu apertar o Backspace aqui. Eu não preciso sair clicando de 1 em 1. Tudo certo? Acho que é isso. Vamos só colocar aqui na tripulação o nosso cientista. Não posso esquecer, né. O Bob. Vai dar mais um rolezinho. E eu acho que só. Só vou trocar o nome aqui pra Explorer... É... Mimos. Órbita, né. Talvez... Talvez pouso. Vamos colocar aqui um pouso aqui. Talvez pouso. Beleza. Beleza. Eu acho que isso aqui é o suficiente. Vamos ter... Eu tenho certeza que a gente consegue pegar os dados em volta de Mimos. Isso aí é certeza. Tá. Eu só não tenho certeza se dá pra pousar e voltar. Não por causa do Delta V. Tá. Por conta do Delta V provavelmente dá. O problema é a eficiência dos nossos motores. Que é muito baixa. Desses motores que a gente tá aqui no momento. Mas vamos lá. Vamos arriscar. Ok. Tudo certo. Vamos colocar aqui as acelerações no máximo. Tudo ok. O Gbediah e o Bill já estão prontos. Deixa eu só dar uma acertada aqui. Eu quero que isso aqui solte junto com esse motor aqui. Beleza. TWR 1.31. 1.65. Mas vai tá bem mais alto quando chegar lá em cima. Ok. Para um possível pouso em Mimos. Em 3. 2. 1. Beleza. TWR de 1.3. Tá certinho a subida. Tá ok. Vamos já tentar começar a dar um... Dar uma leve inclinada aqui. Espero que os boosters não caiam no KSC. Não quebrem nada. Mas eu acho que não vai cair não. Vou dar uma envergada aqui. Tem que envergar o máximo que eu puder. Aí assim tá bom. Porque senão ele começa a virar demais sozinho. Esperar sair dessa atmosfera aqui pesada. Enquanto tá tudo ok. Acabar o combustível sólido. Começar a inclinar a mão um pouquinho. Opa. Não muito. Ah. Deixa eu colocar os controles aqui. Opa. Esquecido. Deixa eu só... Começar a acelerar aqui. Eu não quero ganhar muita aceleração. Vou diminuir um pouco aqui. Só pra eu manter a velocidade. Tá bom. Vou só pôr o controle aqui pra vocês verem. Aí acho que... Aí pronto. Decide colocar. Vamos acelerar. Tô começando a perder muita altitude. Aí mantém aí nos 45. Tá inclinando demais. Volta. Ó. Tô segurando aqui a tecla ó. Tentando segurar. Não é de todo ruim ele tá inclinando assim sozinho não. Porém que se eu soltar a tecla aqui vai... Vai zoar o esquema. É... Uma pena, né? A gente não conseguir ter acesso aqui aos dados aqui embaixo aqui. Durante a subida. Quero ver que altura que eu tô. 54. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Estamos subindo bem. 70. 80. Tá bom. 84. Tá ok. Quanto tem de combustível ainda? A gente tem bastante. Agora só vamos aguardar subir até a... Ainda tô na atmosfera, tá? Por isso que ele tá dando uma giradinha assim. Mas já já ele... Ele volta ao normal. Ahn... O que eu vou fazer agora? Eu vou orbitar e vou tentar orbitar com esse combustível aqui. Tá? Eu quero usar esse combustível aqui só pra chegar até Mimos. Não quero usar nada dele pra orbitar. Provavelmente vai dar. Provavelmente ainda vai sobrar combustível pra dar a aceleração inicial até Mimos. Tá? Talvez não dê pra gente... Opa, peraí. Tô entrando em alguma coisa aqui. Deixa eu fazer... Opa, cadê? Cadê? Relatório de tripulação. Valeu? Não valeu. Não valeu. Não era relatório de tripulação, então. Ou então era abaixo, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Espírito de Romero. Fazer um relatório de tripulação e um voo abaixo de R$19.400. Tá? Eu tava acima. Por isso que não deu certo. Beleza. Estamos já fora da atmosfera. Agora eu vou virar aqui pro meu nó de progressão. Vou deixar acelerar um pouquinho o tempo. Quando eu chegar ali próximo ali, eu começo a minha aceleração. Pra orbitar. Vamos lá. Deixa eu diminuir um pouco pro meu apoastro não ir muito longe. Aí eu vou aumentando minha aceleração. Conforme o apoastro vai chegando perto de mim, eu vou aumentando minha aceleração. Porque eu tenho muito impulso, né? E aí eu consigo controlar aqui a distância do meu apoastro só na aceleração. Tá vendo? Ele tá chegando perto. Vou acelerar mais um pouco. Olha lá. Quanto mais eu acelero, mais devagar ele chega. Até que vai chegar um ponto que ele vai começar a afastar de novo. Olha lá. Tá afastando. Agora eu vou controlar o meu periastro lá até eu orbitar. Bem devagarzinho. Vou acelerar. Acelerar mais rápido agora. Meu apoastro. Aí pronto. 85 por 96. Tá ótimo. Beleza. Estamos orbitando. Ainda sobrou uma quantidade razoável ainda, né? De combustível. Sobrou quanto? Ah, 295 de ΔV. Tá bom, né? Melhor que nada. Tá. O que a gente vai fazer agora? Vamos marcar... Como alvo o Mimos. Cadê Mimos? Eita, tá longe pra caramba. Marcar como alvo. Levando em consideração... É... Eu não quero gastar combustível com inclinação, tá? Eu quero... Mesmo que eu pegue ele todo torto lá na frente... Eu não quero gastar combustível com inclinação. Então se for pra eu pegar ele aqui, mais ou menos... A minha manobra vai ter que ser aqui, nessa área aqui, ó. Mais ou menos. Vou dar uma estilingada na manobra aqui e vamos ver. Não, é mais pra baixo um pouco. E aqui. Como é que tá a inclinação? Aí, tá vendo? Agora vamos dar um giro aqui pra ver se a gravidade de Mimos me pega em algum ponto. Não. É, parece que eu vou ser obrigado a mexer na inclinação, né? Tá caído, tá passando muito fora lá. Ó, se eu olhar aqui, ó. Dá pra ver a diferença de inclinação. Tá. Então o que que eu vou fazer? É... Vamos cancelar essa manobra. Eu não queria, mas eu acho que eu vou ter que gastar com inclinação. Tem quatro... Vou adicionar a manobra aqui no meu eixo. Né? Vou adicionar a manobra aqui no meu eixo em relação a Mimos. Tá? Porque esse aqui é o meu ponto onde as nossas duas órbitas se cruzam, tá? Onde tem esse tracejado aqui. É o eixo onde as nossas duas órbitas se cruzam. Onde elas formam um X. Deixa eu adicionar a manobra aqui e vamos acelerar no normal. Desculpa, no anti-normal. Pra baixo. Opa. Pera aí. Deixa eu achar um ponto aqui onde vai zerar. Vou marcar aqui. Cadê? Cadê? Olha aí, ó. Menos dois ali, ó. Pera aí, pô. O que aconteceu? Eu passei? Já passei, já, mano. Do ponto. Tá, vamos fazer do outro lado, então. Vou fazer desse lado aqui. Demorei demais. Marca aqui, adicionar a manobra. Olha lá, agora é no normal, tá? Porque é do outro lado agora. Vamos acelerar ali até zerar. Não é realmente zerar, não. Menos zero um um, tá bom. Agora vamos deslocar até a próxima manobra. A queima é de... Três segundos. Pegando. São 175. Ok, agora vamos... Assistente de estabilização aqui. Vamos dar um... Eu consegui aqui. Pera aí que eu acho que tá... Uma coisa que me travou aqui, mano. O que é que me travou aqui? Virar aqui pra manobra. Aí, agora foi. Eu tenho uma setinha indicando onde tá a manobra aqui. Acelerar aqui, ó. Normal. Beleza. Chegando. Aqui eu posso queimar exatamente no ponto, tá? Não preciso queimar um segundo e meio antes, não, tá? Gastar um pouco desse combustível pra... Eu queria acelerar direto pra mimos. Mas a inclinação tá muito zoada. E... Foi. Tá bom. Tá ótimo. Cancela a manobra. Vamos ver quanto ficou a inclinação. Menos zero um. Exatamente como planejado. Agora sim. Vamos... Em direção ao bicho. Cadê o bicho? Tá ali. Tentar adicionar uma manobra aqui. Oitocentos e... Oitocentos e... Oitocentos e seis. Oitocentos e quatro. Tá lá. Agora sim, ó. Agora eu já tenho já um... É... Uma aproximação já. No caso aqui é de vinte e oito milhões. Então vamos acertar agora essa... Essa distância. Eu vou pôr mais pra cá e acelerar mais. Aí, tá vendo? Tá lá. Já consegui ali já um encontro, ó. Esse encontro vai ser bom. Vou ter lá um... Cadê? Não consigo ver meu periastro. Aqui. Aqui tá bom. Tem um periastro lá de... Oitocentos e onze. Ok. Aqui pra mim tá bom. Não vou nem mexer em mais nada. Só vou distorcer até a próxima manobra. Pra mim o encontro é o suficiente. Agora vamos para o... O nó aqui de progressão. Que deve ser o que tá mais perto da manobra. Ele mesmo. Tempo de queima. Um minuto e sete. Nosso motor é fraco. Então o ideal é que a gente comece a queimar antes, né? Acelerar aqui na manobra. Mas o nó de manobra vai vir chegando perto. Na verdade eu não preciso... Vou me manter ali na manobra. Mas na verdade eu poderia ter deixado lá no... 56. Chegar no 30 mais ou menos. A gente começa a aceleração. 40 na verdade. Aí, aí tá bom. Vamos lá. Vamos lá. Sai daqui. Não pode esquecer. Só manter a manobra agora. Não tem erro. Beleza. Estamos quase lá. Vou dar mais uma aceleradinha ali. Porque parece que faltou ainda pra... Bater lá o encontro lá. Ainda não bateu. Mais um pouquinho. Aí. Tem um encontro já. Na verdade eu tenho um encontro e na volta eu tenho mais um com o Moon. Ok. E tá ótimo. Pra mim tá de bom tamanho. Agora eu vou mudar aquele... Aquela deslocada até lá. E quando eu entrar na área de influência de Mimos, eu faço alguns experimentos. Mas eu tô achando que... Não vai dar, mano. Pra pousar. 92 não dá, não. Quanto que eu tenho de... No tanque aqui. Deixa eu ver. 729. Não, dá pra orbitar. Pegar uma órbita baixa e fazer experimentos. Mas pra pousar não vai dar. Não vai dar. Não tem como. Talvez até daria, viu, mano. 729. Talvez até daria. Eu vou gastar aí uns... Uns 300 antes de diminuir a órbita. Não. Uns 500 antes de diminuir a órbita e... E pousar. E depois eu preciso de mais 300, pelo menos, se eu não me engano, pra voltar pra Kerber. Não, acho que não dá, não. Vamos acelerar aqui. Esperar entrar na... Na área de influência aqui de Mimos. Aí depois a gente diminui a nossa órbita. Já vamos entrar já. Aí, beleza. Já estamos já sob a área de influência de Mimos. Deixa eu fazer os experimentos. Como a gente colocou no grupo de ações, né? Basta eu apertar aqui a minha tecla Backspace. Olha aí, vai fazer todos os experimentos, ó. E eu só vou ir acumulando agora. Manter, 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 manter e manter. Só que eu tenho que sair, né? Sair aqui com o cientista. E reiniciar os experimentos. Coletar os dados. Eu poderia ter trazido a minha cápsula de experimentos. Que aí eu mandaria tudo pra ela e eles iam ser reiniciados, tá? Mas, eu não trouxe. Vamos restaurar aqui. O que mais? Coletar dados. Coletar dados. Coletar dados da cápsula. E coletar os dados... Do Mr. Egoo. Coletar dados e restaurar. E agora fazer ainda a... O relatório EV. Também é importante. Mais 12 de ciência. Beleza. Entrar de novo. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai orbitar Mimos. Tá? Porque eu quero passar numa órbita baixa. Então, o que a gente vai fazer? Vamos ir até o periastro. Que é o ponto mais próximo do astro, né? O periastro é o ponto mais próximo do astro. E também é o ponto que você vai estar mais rápido. Vai estar com mais velocidade em relação à órbita. Aqui tá bom. Vou acelerar no meu nó retrógrado. Pra quê? Pra diminuir a minha velocidade de órbita. E por consequência, orbitar. E eu quero passar lá perto dele. Então, vamos começar aqui a acelerar. Tá? Tô diminuindo minha velocidade orbital. Logo, eu tô começando a cair em direção a ele. 8, 5. Vamos passar mais baixo. Mais baixo. Mais baixo. Mais baixo. Aí não. Aí foi baixo demais. Aí foi baixo demais. Se eu não me engano, tem montanhas de 8 mil metros de altura em Mimos. Vamos passar com 10. Aí, 13. Tá bom. Já ganhei uma experiência já ali, ó. E agora nós vamos em busca de mais dados de Mimos. Lembrando que essa missão aqui é por ciência, tá? Essa missão não é por dinheiro. Vamos lá. Quando chegar lá no periastro. Perto do periastro, na verdade. Eu vou sair pra fazer alguns experimentos. Que altura que eu tô aqui? Deixa eu dar uma olhada lá. 57 mil. Tá, já vamos fazer alguns experimentos aqui. Backspace de novo. Não, ainda é bem alto ainda. Essas aqui eu já tenho. Eu já tenho. Um pouco mais pra frente. Se não me engano, é abaixo de 30 mil em Mimos. Deixa eu ver. Aí, espaço perto de Mimos. Agora sim, esses aqui, ó. Tá vendo? 60, tá vendo? Já mudou. Vamos manter todos esses experimentos. Sair de novo agora com o nosso cientista. E repetir o processo. Restaurar. Coletar dados. Coletar dados. Coletar dados. Restaurar. Relatório AIV. Relatório AIV acima das planícies de Mimos. Manter. Pegar os experimentos todos. E armazenar todos os experimentos. Total vão ser 12, né? Porque eu fiz 6 lá e agora eu fiz mais 6 aqui. Beleza. Tudo armazenado. Eu vou tentar pegar mais alguns dados além das planícies de Mimos. Vamos dar uma aceleradinha aqui. Eu sei que eu vou passar a 10 de altura. Vamos ver se aqui já deu pra fazer uns dados diferentes já. Estatório AIV. Região central de Mimos. Já são dados diferentes. Manter. Quanto mais ciência melhor. Vamos entrar de novo. Dar mais uma aceleradinha. Eu acho que aqui ainda é região central, mas eu vou arriscar. Planícies eu já tenho. Até que depois você pode ver tudo lá na... Aqui tá na... Será que é o nome mesmo desse negócio? Na enciclopédia aqui você pode ver tudo isso aqui. Eu vou passar ali em cima ali do... Acho que aqui talvez seja outro bioma. Esse platô aqui, ó. Talvez seja outro bioma. Mas se não for aqui, é. Sair de novo. Relatório AIV. Região central já tenho. Não dá pra acelerar fora da nave, infelizmente, o tempo. Então você é obrigado a entrar e sair. Entrar e sair o tempo todo. Deixa eu entrar aqui de novo. Embarcar. Ó, se eu não me engano. Essa região aqui, ó. São... As ladeiras aqui, ó. Os slopes. Né? Se eu não me engano. É outro bioma de Mimos. Mas eu não sei se dá pra pegar dessa altura aqui, mano. Planícies ainda. Será mais um pouco. Aqui são dois biomas bem pertinho um do outro. Planícies ainda. Complicadinho, né? Aí, perdi. Perdi o bioma. Aqui já é outra coisa. Aqui já é o... Deixa eu ver. Planalto superiores. Armazenar. Beleza. E aqui tá bom de ciência. Tá? Os outros dados não adianta querer fazer. Porque já são dados de... É... Muito alto. E voando perto, né? São os dois dados que eu posso fazer dessa altura. Os relatórios AEV. Esse sim. Eu posso fazer diferente. Se eu pousar, eu não volto. Tá? E se eu não voltar, eu não trago... Eu não levo a ciência de volta pra Kirby. Então não vale a pena. Deixa eu ver. Eu acho que se eu acelerar pra fora... Se eu não me engano, se eu acelerar pra fora... Deixa eu colocar uma manobra aqui só pra lembrar. É, se eu acelerar pra fora... Olha lá. Tá vendo? O meu periastro, eu consigo descer lá em direção a Kirby. Eu não sei se... Opa, peraí que eu peguei ali um auxílio gravitacional ali. Pode ver. Vai pra 5 milhões ali o meu... Peraí, peraí que eu gostei. Falta um pouquinho. Ah, eu vou pegar um auxílio gravitacional ali em... Em Moon. Deixa eu acelerar no meu radial... Não, radial de dentro. Aqui eu vou passar 4 milhões. 4 milhões... 4 milhões... 300, 200... Tô acelerando agora no meu normal. Tá? Que é por causa da inclinação. Tô acertando minha inclinação lá com o Kirby. Opa, passou. Foi muito. Passou de novo. Mas tá bom. 4 milhões tá ok. 4 milhões tá bom. Aí o restante da manobra eu faço lá. Eu poderia ir direto? Poderia. Mas é interessante ver os auxílios. Eu tá vendo? Eu vou passar colado em Moon lá. Talvez eu tenha alguns experimentos ainda pra fazer lá. Não vou passar tão colado assim, né? 4,93 mil não é tão colado. Mas eu poderia simplesmente acelerar em outro ponto aqui e já descer direto em Kirby, tá? Mas lembra que os meus equipamentos, eles são muito ruins, tá? Então uma de... Vocês lembram do episódio passado que quebrou o negócio só de acelerar aqui o tempo? Então eu vou só diminuir a minha órbita em relação lá. E aí eu acho que fica melhor. Deixa eu... Estorcer até a próxima manobra. Agora eu tenho vários pontos aqui, né? Aumentou o nível, né? Agora eu tenho vários pontos aqui. E aumentou o nível do cientista também. Então eu consigo recuperar mais ciência, se eu não me engano. 3 horas. É demorado ir pra Moon, viu? Pra Mimos. É bem demorado. É bem longe. Quanto tempo de queima? 7 segundos. Direção. Caramba, o negócio não deixa eu movimentar se eu não voltar pra essa câmera aqui. Aí. Queima de 7 segundos. Vai ser bem rápido. Eu não preciso nem... Deixar o tempo mais rápido aqui. Ok. Vamos dar aquela queimada de 7 segundos. Vai ter que tomar com muito cuidado agora. Vai ter que tomar muito cuidado agora. Eu não posso perder aquele encontro lá. Eu acho que deu. Tô jogado no espaço. Deu. Vou ter um periastro lá de 3 milhões. Consegui diminuir mais ainda. O que que eu posso fazer? Quando eu chegar lá no periastro de Moon, eu posso talvez fazer alguma manobra que vai me deixar mais perto ainda de Kerbin. Então, vambora. Vamos acelerar aqui o tempo. Já temos muita ciência. Vou acelerar mais o tempo. Tá muito devagar. Tô perdendo ainda a... A influência gravitacional. Tem um tempão parado no mesmo lugar ali. Ó, por exemplo. Nessa posição aqui que eu tô. Pra vocês verem como não tem necessidade de você... É... Ficar dependendo muito do periastro. Apoar essas coisas. Isso aí faz você realmente ser mais eficiente. Tá? Mas, por exemplo. Se eu colocar uma manobra aqui, ó. Se eu adicionar uma manobra aqui. E eu vou marcar aqui o meu periastro lá. Depois dessa manobra. Se eu acelerar no meu radial de dentro. Tá vendo? O meu periastro, ó. De Kerbin. Ih, caramba. Perdi a manobra aqui. Como é que tem duas manobras aqui agora, né? Ah, não. É o radial de dentro aqui, ó. Tô acelerando pro lado errado. Aí, agora sim. Tá vendo? Eu tô empurrando o meu foguete pra dentro da... 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 Da minha órbita. E está aumentando a minha distância. Mas com relação a Kerbin. Então, não é uma boa ideia. A minha inclinação eu não preciso mexer. Então, aqui é só uma questão de... De... Ou nó retrógrado, né? Ou nó... É... De progressão. Tá? No caso aqui, em nenhum dos dois vai fazer muita diferença. Por quê? Porque eu já tô praticamente numa linha reta já, né? Já indo pra lá. Essa parte aqui. Vai fazer mais diferença quando eu tiver sobre a influência lá de Moon. Então, vamos pra lá. Não vou fazer manobra nenhuma. Só vou continuar acelerando no mesmo caminho que eu tava. Continuar. Ó, vou pegar a influência gravitacional de Moon. Agora. Vamos aproveitar que eu tô aqui. Vamos ver se tem alguns experimentos. Quanto tempo até o periastro? 3 horas e 23 minutos. Acho que tem um pouquinho de tempo. Vamos fazer alguns relatórios aqui pra ver. A maioria já tem. Mas é mais ciência. Então, eu só vou manter todos. Não, esse não. Esse é zero. Esse é zero. Esse é zero. No caso, foi o Mr. Igu e o... E o Ciência Junior, né? Vamos sair e pegar os dados. Quanto mais ciência, melhor. Mover dados. Restaurar. Tem uma coisa aqui. Coletar dados. Restaurar. Deixa eu ver se eu tenho algum pra fazer aqui. Aí, vê. Acho que eu já... Não, já fiz também. Vamos entrar. Agora sim. Vamos lá. Vamos fazer uma manobra aqui pra diminuir. Aqui no periastro. Aqui, ó. Adicionar uma manobra. No caso, eu tenho que precisar ganhar velocidade. 37. Não, tá vendo? Eu praticamente não tô saindo do lugar, ó. Ah, eu tô acelerando agora no radial, ó. Diminuindo o meu periastro. Tem que ver quanto eu tenho disponível de... Aqui eu baixei pra 566. Quanto eu tenho disponível aqui? Não dá pra ver? 402 eu tenho. Nessa manobra aqui eu vou gastar 169. Mas eu tenho 402 ainda disponível. Continuar acelerando no radial aqui. Passar lá bem pertinho. 143. Não, 65 não. Aqui tá ótimo. Aqui tá ótimo. Vamos deslocar até a próxima manobra. A queima vai ser de 15 segundos. São queimas rápidas, né? Tá leve a nave. Só que eu não preciso nem... Só vou posicionar aqui na manobra. Eu tenho que sair pra voltar pra lá. Não sei por que que a desce aqui o negócio quando aperta a tecla M, mano. Quer saber se tem alguma configuração pra isso aqui não descer de volta. Vamos pôr na manobra. No caso vai ser aqui. Minha maior aceleração vai ser no radial, né? Acelerar mais um pouquinho o tempo pra não ficar perdendo. Tá bom aqui. E vamos acelerar. 15 segundos. Fica atento pra apertar... Pra apertar o X aqui pra cancelar a aceleração. Apagar agora. Mantenha a manobra. Cancela aqui. Quanto foi meu periastro? 70 mil. Vamos acelerar. Moon ajudou a gente a gastar bem menos combustível, né? Daria também. Também daria. Sobrou uma quantidade grande ainda de combustível. O que eu vou fazer agora? Eu vou gastar a maior parte desse combustível pra diminuir a minha... A minha velocidade. E tentar pegar mais alguns dados de ciência aqui em cima de Kerbin aqui, ó. Muito alto ainda. Diminuir mais a altura. Acho que aqui tá bom. Vamos ver se tem alguns dados pra pegar. Tem mais alguns dados, mas... Eu vou pegar só pra depois não falar... Caramba, faltou dois de ciência pra fazer tal coisa. Pronto. Relatório aí e vê. Temos esquema. Coletar dados. Restaurar. Coletar dados. Restaurar. Não. Mancela. Isso aqui eu já peguei. Deixa eu ver se tem alguma coisa pra fazer aqui. Relatório aí e vê. Ó, isso aqui eu não tinha. Sobre as montanhas aí, tá vendo? Foi de tudo ruim. Entrar. Virar no nó retrógrado. Vamos gastar aí a maior parte desse combustível. Pra diminuir o nosso apoastro. Deixar uns... Uns três. Dois de combustível. Quatro milhões. Tá bom, altura boa. Acho que dá pra voltar de uma vez. Vamos agora... Até o apoastro. Cheguei a perder um pouquinho de... De altitude, né? Mas já voltou já pro 70 mil. E agora eu vou gastar esse restinho de combustível. Pra baixar o meu periastro. E, enfim, pousar. Você viu? Eu não precisei fazer muitas alterações na nave que eu fui até Moon. Mas voltei com muita ciência. 69,900. Vamos baixar isso aqui. Baixar até... 35 mesmo. Até a metade da atmosfera. Ok. Os dados estão todos já na cápsula. Tá? Então, se a gente perder o Ciência Junior e tal. A gente só vai estar perdendo dinheiro de novo, tá? Vamos lá. Vamos acelerar até lá. Sobrou 1.48 de combustível. Né? De combustível. 1.28, né? Sobrou 1.48 de... De oxidante. Tecla M. Vira pro nó de progressão. Ou então... Vira pro normal. Ah não, desculpa. Pro radial de dentro, né? Radial de fora. Que aí eu mando a cápsula pra lá. E viro agora pro nó retrógrado. Aí. Mandei a cápsula pra baixo de propósito, tá? Pra ela não ficar boiando. Ela vai explodir, tá? Porque ela não vai conseguir passar... É... Vai estourar tudo lá. Já já começa a fazer o barulho já das explosões. Tô bem rápido. Pra essa altitude aqui eu tô até muito rápido, pra falar a verdade. Cadê o... Perdi de vista já. Vamos ver como é que tá baixando o nosso... Nosso apoastro. Olha lá. A velocidade. Queria ver cadê o foguete. Ah, tá ali atrás. Caramba, ele não vai explodir? Na verdade, se eu não me engano, quando... Fica abaixo de... Trinta mil, não é? Acho que... Se eu não me engano, desaparece, não é? Desaparece. Tá lá, tá vivaço ainda. Não sei como, mas tá. E caramba, não vai ser uma viagem só, não? Vou acelerar aqui. Ah, e fiz a mesma coisa de novo. Podia acelerar o tempo, mano. Perdi de novo o equipamento. Tá, esse aqui que tá quase queimando aqui, quase explodindo, acho que é o painel solar. Tá, ou então é... Ah, tá, é aqui, ó. É o... A cápsula é esse aqui, tá? Que ainda tá aqui a temperatura. A cápsula aguenta muito, muito. A câmera já virou sozinha, então não volto mais. Eu tenho essa mania de aumentar a velocidade na reentrada, tá? Mas não façam isso. Vocês viram que o resultado é catastrófico. O que que acontece agora? Eu perdi a chance de fazer experimentos no lugar onde eu vou cair. De novo. Né? Por burrice outra vez. Porque eu acelerei de novo e não era pra ter acelerado o tempo. Olha lá, já tô em ritmo de queda, já. Deixa eu ver se eu vou passar em cima de alguma missão. Senão eu já acelero o tempo já de novo. Porque agora já não tem mais perigo, não. Agora não tem mais como. Fiz a mesma coisa que eu fiz no episódio passado. É a pressa. Prontinho, pousamos. Deixa eu diminuir aqui a velocidade. Eu acredito que não tem nada pra ser feito aqui nesse lugar. Deixa eu só fazer um relatório. É, não tem. Então nem adianta eu sair que eu já tenho todos os dados. Ok. Só recolher e vamos ver quanto de ciência deu. Beleza. 396 ciências mais o dinheiro das milestones, né? De ter ido lá pro... Que é esse aqui, deixa eu ver. Ah, tá, tá. Ah, tá bom. Esse aqui... Ixi, rapaz. Misturou tudo os relatórios aqui. Decide jogar fora. Vamos, vamos, vamos. Cadê? Eu fiz algum... É, não fiz não. Não sei o que tinha feito, mas não fiz não. Deu um dinheirinho. Acho que eu fiz sim. Eu fiz um milestone que eu acho que era orbitar Mimos. Mas eu acho que não devo ter prestado atenção ali na mensagem. Ok. Finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo. E aí a gente vai gastar essa ciência aqui. E talvez vamos pousar em Mimos ou direto pra Mimos mesmo, que dá mais ciência lá, né? Beleza? A gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho